Olá, estamos de volta para mais uma aula de arte, onde nós vamos ficar juntinhos, eu, a professora Elislanda Martins e você aí do outro lado. E hoje, não vamos fugir das nossas últimas aulas, nós vamos continuar falando de dança, dança brasileira, folclore brasileiro. Mas antes de começar a falar da dança, eu quero perguntar para você, o que é lenda? Você sabe o que é uma lenda? Você estudou isso lá nos seus anos iniciais, aí no sexto ano você deve saber o que é lenda. Lenda é uma narrativa, que é uma história fictícia, que é contada de geração em geração para um povo, carregada da história de um povo e é passada assim. Lenda vem de legenda, a palavra lenda. O que é legenda? O que é para ler, o que é para contar. Essas lendas são fictícias, imaginárias, são causos, né? Como diriam. E elas normalmente estão ligadas à cultura, à natureza, como temos aí a lenda do Saci Pererê, temos da Mula Sem Cabeça e hoje nós vamos conhecer a lenda do Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá. Vamos colocar um boi aqui? Não, possível. Nós vamos conhecer a lenda do Bumba Meu Boi. E você sabe como é a lenda do Bumba Meu Boi? Eu vou contar para vocês essa história. Conta-se que muito antigamente, um fazendeiro muito rico, tinha muitos bois, uma fazenda enorme, mas tinha um boi especial que ele gostava muito. Esse boi era amarelo, grandão, dos chifres bem afiados, bem pontiagudos daqueles chifres, né? E ele tinha um amor especial por esse boi. Ele sempre ia no pasto, ver as suas criações de vacas, de boi, e sempre tinha uma paixão por esse boi. Um belo dia, o vaqueiro procura seu patrão e fala O boi desapareceu, o boi sumiu. E aí, começa uma procura louca por esse boi. Todos procurando, o fazendeiro sai à campa, procura desse boi. E passa-se um dia e nada desse boi, a preocupação aumenta. Meu Deus, o que aconteceu com o boi, né? E movimentou toda a fazenda, todo mundo procurando o boi. Passou-se dois dias e nada do boi. No terceiro dia, um vaqueiro correndo entre as montanhas, árvores, chega num riacho e encontra o boi deitado ali, dentro do riacho. Um riacho raso, não muito profundo, mas o boi ali adoentado. O boi é muito doente. O vaqueiro vai correndo chamar o seu patrão, que tentam de todas as formas e nada do boi reagir. O boi não reage. O que eles fazem? Um vaqueiro tem uma ideia de chamar um pajé, porque próximo àquela fazenda, existe uma aldeia indígena. Então, ele vai chamar esse pajé. O fazendeiro não acreditou muito que isso iria dar certo, não. Mas vamos lá. Chamou o pajé, que chegou, e ficou ali ao lado do boi, fez umas orações, deu uns remédios. E, de repente, o que acontece? O boi levanta. Mas ele levantou com uma magia. Ele levantou colorido, cheio de fitas. Olha que legal, cheio de cores. Ele levantou muito alegre. Aí, a origem da dança do Bumba Meu Boi. Olha que legal, que lenda, que fez com que isso se tornasse uma dança. Vamos conhecer um pouquinho dessa dança. A dança do Bumba Meu Boi, ela é patrimônio cultural da humanidade, da Unesco. Mas ela só é patrimônio cultural da Unesco lá no Maranhão. Várias regiões do país fazem essa dança do Bumba Meu Boi. Ela é sempre ali, em meios à festa junina. Ela acontece ali. Inclusive, 30 de junho é o dia do Bumba Meu Boi. Olha que legal, tem até um dia especial para ele. Aí, no Maranhão, começaram a se dançar esse boi. Por quê? Porque a história conta que quando aquele boi levanta, toda a fazenda comemora, toda a população em volta vem comemorar o milagre do boi. E assim é a festa hoje. Comemorando com o Bumba Meu Boi, muito colorido, cheio de plumas. Gente, e lá no Maranhão, tem festas do Bumba Meu Boi competitivas. Assim como o Carnaval, que eu disse em uma aula anterior, acaba que lá tem uma disputa nas escolas de samba, no Maranhão também. A festa do Bumba Meu Boi tem premiações. Então, cada região ali, dali do Maranhão, faz o seu Bumba Meu Boi, vão para as ruas dançar, tem jurados que escolhem aquele boi mais bonito, mais imponente. e qual é essa cultura maranhense tão forte que ganhou o país inteiro. Várias regiões têm, porém, ela é mais forte, ela é mais vivenciada no Maranhão. É uma cultura muito rica. E nós vamos falar da cultura Bumba Meu Boi, nós precisamos lembrar do seguinte. Esse boi sai pelas ruas sem música? Não. Tem a música, o baião ali, o forró, que gira em torno de toda essa festa do Bumba Meu Boi, de todo esse colorido. A música sai, e esse boi, gente, tem pessoas dentro dele. Como que funciona? Eles fazem essa fantasia, usam a cabeça de um boi, como você está vendo aqui no fundo, estão muito colorida. E aí, as pessoas entram dentro desse boi, saem pelas ruas dançando, gingando, ao som de músicas, de marchinhas, que vão por toda a cidade, festejando a alegria do boi. Olha que interessante. Uma lenda virou uma dança. E essa dança faz parte do folclore brasileiro. O que é folclore brasileiro, professora? Você sabe o que é folclore? Lógico que sabe, não é? Mas vamos dar uma revisada no folclore. O que é? O folclore é a cultura de um povo. O conservar dessa cultura são danças, são apresentações artísticas que fazem parte da cultura de um povo. É através do folclore brasileiro que temos aí hoje o Bumba Meu Boi, a quadrilha, e diversas danças que fazem parte do folclore brasileiro. Porque a nossa dança, eu já falei com vocês anteriormente, que ela é muito misturada. Quando a gente vê aí, quando eu falei lá no início, em outras aulas, que nós também temos influência da cultura espanhola, o Bumba Meu Boi carrega um pouco dessa cultura espanhola, que lá tem aquela cultura também do boi, de sair pelas ruas, mas aí é um boi de verdade. E aqui não. Aqui nós temos a cultura da fantasia de um boi em se tornar uma dança. Eu queria deixar para vocês uma fala muito importante do Bumba Meu Boi. Uma fala da história do Bumba Meu Boi. conservar a cultura. O maranhense, onde a cultura do Bumba Meu Boi é muito presente, ele permanece, essa cultura só permanece viva, porque de geração em geração, essa cultura é repassada. Isso que é o folclore brasileiro. Ser repassado de geração em geração. Todo ano tem a festa. Como eu disse, 30 de junho é o dia do Bumba Meu Boi. E eu quero falar para vocês o seguinte, quero que vocês agora, se estão em frente à TV, fechem os olhos, contem até 10, virem para a TV depois disso e nós vamos ter uma surpresa aqui para podermos juntos conhecer também a cultura de um Bumba Meu Boi que existe em uma cidade bem próxima da nossa. Então vamos lá? Comecem a contar. e aqui está o Bumba Meu Boi na sua sala para contar a história do Boi do Balai, o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, assim como ele é conhecido em diferentes regiões do Brasil. e aqui bem próximo à nossa cidade, nossa cidade que é de Governador Valadares, tem uma cidadezinha que chama São Geraldo da Piedade que lá todos os anos acontece a festa do Boi. nós temos aí dois anos que não acontece a festa devido à pandemia do Covid, né? Mas lá há mais de 20 anos tem a festa do Boi com uma diferença da festa do Maranhão. Você sabe por quê? Vamos aprender o porquê? Lá a diferença é que ao invés do Boi ser desfile dele ter competição lá acontece vários bois pelas ruas que vão assustar as pessoas porque essa festa acontece no sábado o sábado da Aleluia como é conhecido o sábado que antecede a Páscoa então o que acontece lá? Mais ou menos seis bois como esse saem pelas ruas só que aqui no rosto não se reconhece as pessoas elas usam máscaras para não ser conhecidas elas saem pelas ruas e uma multidão vai seguindo as pessoas os bois não as pessoas os bois e com o tema de que a pessoa naquela festa não poderá levar o quê? Uma chifrada do boi ela não pode levar uma chifrada do boi e algumas pessoas saem correndo e querem pegar o rabo do boi mas quem está dentro do boi não permite através do seu chifre impedindo que as pessoas se aproximem do boi aí é que está gente a diferença da festa do Bumba meu boi porque cada região tem os seus costumes a sua cultura e é por isso que só o Bumba meu boi lá do Maranhão é patrimônio cultural da humanidade tem vários Bumba meu boi boi bumbar em diferentes regiões com a mesma história o mesmo tema porém com tradições diferentes assim é na cidade de São Geraldo da Perade olha e esse boi pertence a São Geraldo da Perade então vamos brincar vamos brincar aí na sala vocês gostaram dessa aula eu quero te pedir para você acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela acesse as nossas redes sociais se inscreva em nossos canais no Youtube SMEDGV lá você vai encontrar aulas como essa e muito mais um beijo uma chifrada e até a próxima